Podemos chamá-lo, professor Rodrigo Prando, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News. Vamos começar falando então sobre essa polêmica envolvendo o hino nacional, de fato, uma derrapada, a campanha de Guilherme Boulos deu aí para a oposição, material aí fortíssimo, né, para críticas em relação à conduta dele, à postura durante essa campanha. O senhor avalia que foi o maior erro da campanha de Boulos cometido até agora ou ainda está muito cedo para trazer esse tipo de afirmação? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ítalo. É um prazer estar aqui contigo novamente nessa manhã. Olha, não dá para dizer que foi o maior erro, foi um deslize, tanto que gerou um incômodo dentro da campanha e, obviamente, numa disputa que se mostra bastante acirrada, a gente tem um cenário em São Paulo de um empate triplo, né, Boulos numericamente à frente, mas muito próximo do prefeito Ricardo Nunes e de Pablo Marçal. Então, qualquer munição que é dada para o adversário vai ser explorada. Então, as consequências foram o rompimento com a produtora, como você bem noticiou, e, de fato, você acaba alimentando as críticas a esse tipo de conduta num momento em que seria desnecessário essa ação. Enfim. A ação do professor Rodrigo Prando.